Oi, meu nome é Diana Herzog, eu sou atriz, diretora e autora de teatro e eu escrevi o livro Porquê, que na verdade é uma adaptação de uma peça que eu escrevi e dirigi junto com o meu grupo, Iones Magníficas. Porquê é um livro que conta a história de três crianças que são convidadas, a partir de uma carta voadora que elas veem, a entrar numa aventura, que é a aventura em busca delas mesmas, de abraçar as diferenças que elas têm entre si e entre as outras pessoas, que o que faz delas diferente é o que torna elas especiais, únicas. A X-Alum é uma menina e ela quer ser super-herói, ela adora ser super-herói, ela vive com máscara de super-herói e brinca disso e isso é um conflito com a mãe dela, que acha que ela tem que estar arrumada, que ela tem que estar de vestido, ela detesta vestido, ela pega o vestido e faz o vestido virar capa. E aí ela vai para a aventura dela e no final ela acaba descobrindo que a tatatatataravó dela, que ela menciona durante a peça, é a rainha Nzinga, que é uma rainha que existiu, que vem de Angola. Enfim, ela vai descobrir que ela tem princesas como ela, que ela é, na verdade, uma princesa e uma princesa guerreira. E a Nora, ela é uma personagem que é tratada como uma boneca, ela é toda protegida, ela tem um irmão mais velho, e o irmão é que sabe fazer tudo, o irmão é que pode tudo, e na história ela descobre, na verdade, que ela é muito inteligente, que ela precisa praticar fazer as coisas que ela não sabe fazer, porque ela não tem prática, e que ela, na verdade, pode tudo, ela vai voar, ela vai, então é muito bonito você ver isso, ela descobre que ela não é uma boneca, né, que ela é a potência dela. E o Tomás, ele é um menino super sensível, que adora insetos, adora plantas, ele é louco com plantas e insetos, ele fica contando formiguinha, e joaninha, e ele chora por tudo, ele é extremamente sensível, e ele é filho de um pai super durão, e aí ele descobre, na aventura dele, que ele pode sim chorar, e que ele chorar quer dizer que ele está vivo. A história do livro, a estrutura dele foi muito pensada para aproximar as gerações, para os adultos que forem ler com as crianças, poderem se aproximar, ter empatia, perceber que talvez o que eles estejam fazendo, na melhor das intenções, né, para ajudar essas crianças, pode ser que eles estejam podando elas.